Marquem essa data, 23 de setembro... 23 de setembro de 89, meu! E 99! Oi! Retificando, 23 de setembro de 99. E aí, como que faz? O voo da... 89 faz tempo. Quantos anos ia fazer o voo da tela, Laurinha? Olha o que eu vi aqui! 108? Olha o que eu vi aqui! Não, hoje é o DEC que faz aniversário! Não é você, seu filho! Demorou, meu! Demorou! Opa, opa, opa! Não, não tem, não! Vai ser filmado! Filme a verba, o capital! Ah, você trouxe o dinheiro? Trouxe! Nossa, mostra aí, mostra aí, mostra aí! Putz! Pois é! Oh! Eu achando que era um cartão, eu achando que era um cartão, eu achando que era um cartão, vejo o que eu encontro dentro desse envelope, propina, encontro propina, que a tia Rosa estava tentando me passar, e eu atuei ela em flagrante, me dando propinas. Não, não dá para nem passar. 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 Aí a Laurinha, se ela está fazendo. O que está acontecendo? Eu dei dinheiro, a Laurinha me deu remédio que ela estava me devendo daqui a... Ander! Dinheiro de propina! Vejam vocês! Pega! Não, isso aí deixa lá, não precisa daqui não. Ander! Pega, Ander que vai pegar o dinheiro! Lala! Olha o dinheiro, Lala! Ninguém quer, pega aí! Olha, o Emerson está até com um briga, coitado! Lala! Olha, olha ele! Lala! Olha ele! Rosa, presença viva aqui, falando a respeito do Tita Henrique! Não vai ficar direto! Estou querendo soltar ele, mas não solta não! Ele já faz dois beijos! Olha, olha o céu! Que coisa! A gente tem que pegar o dinheiro! Que engraçado! Que engraçado! Ela deve ter a ruína! Né? Né? É mesmo? Está sendo lindo! Ah! É o Matélico! É o Matélico! A pé, a pé! O de carro! Ah, de carro! Ah, de carro! Deixou muita prova, né? E a prova escrita lá é a amiga dele! Ah, não tá aí! Ela deve falar no cinema! Não! Ele levou até a boca! Não fala não! Ela filmou! Nada, família! Isso aqui é o José Cossione! Ó, pai! Você fica lindo, velho! Eu tô falando com a cara assim, ó! É, mas você pôr o Matélico! O seu ou eu! Se eu vou ficar lá, eu vou ficar de costa! Exato! Fica aqui, ó! De costa aqui que você sai! Você sai daqui, ó! Tá ruim! Tá cheirando ainda! Essas cadeiras eram da minha tia Vilma? Ah, eu já vi até onde levou essas cadeiras! Dá licença, Vilma! Não! 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 Essa cadeira aí, essa cadeira aqui em casa! Essa aqui? Falando nisso, a família de vocês não faz parte mais do integrante? Faz! Falta dois! Falta três! A Pietra e minha mãe! Cadê? Minha mãe está muito fria, eu não deixei ela sair de casa! E a Pietra, a mesma coisa? A Pietra também é dodóizinho! Ah, mesmo? Por que? Caiu, coitada! Caiu? Ela foi dar um pulo e eu pulo o palco! Ela voltou pra trás, coitada! Mas comeu, né? Acho que machucou pouquinho só, viu? Vocês viram a reportagem daqueles caras que caem daqui? Os bombeiros que caíram, você viu? Nossa, meu! Para! Eu tô maluca! Não morreram, tio! Não tá bem mal, hein? Não morreram? Não! É responsabilidade de nós! Depois não deixou nem eu falar com ele! Aí eu liguei e falei, deixa eu falar! Demorou mais uma hora! Era 11 horas! Aí eu falei, deixa eu ligar e falar que já tá indo, né? Pra ele ficar sossegado! Aí eu liguei e falei pra ela, ele tá aí! Ela falou, tal! Fala pra ele que tá indo pegar ele! Eu falei, eu posso falar com ele? Ah, não pode! Como não pode? Não! Ah, por que não pode? Eu falei, não pode? Ela falou, não! Eu falei, ele tá com muito? É, chegou agora, beijo! Ai, 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 ai! Não pode, mano! Vai ter que parar no carrinho pra não... Você falhou! É impossível falhar 5 balas, seu Débito! Se falhar 5, você... Você chega pra arma com o cara, carrega e fala assim, pode me matar, porque... Eu gosto de arma como esporte! Você é um de 10 reais de uma lata que faz 200 brigadinhos! Não! Meu Deus! Por quê? Mas você faz que nem uma... Não! Não! É uma aniversária da Beatriz! Olha, se somar a idade aqui, mano... Você chega na era trovadoresca, trovadorista. Você encontra Gil Vicente, em 1500, com suas peças teatrais que ele mesmo inventou. É... O que? É... 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 Sexta por sábado! Sexta! Sexta! Paguem! Ô, Ná, vamos comemorar em algum lugar! Vamos! No sábado! Beleza! No sábado! Entendeu! Que na sexta-feira é o Betriz! Não! E o André... Ah, tá dando sombra! Quase que ele é o... Como é que ele chama? Ah, ainda bem! Ah, é tão gostoso! Borra, borguete! Chupa, chupa! Chupa aqui! Ah, então gostou! Tem onde eu fiz o... Tá, pegando bem ou tá? Meio embaçado! Não sei se é meu olho que não enxerga direito! Lá é bom porque... Por causa do seguinte... Não tava embaçado pra você, André? Lá você paga a consumação! Tava embaçado pra você? Cacete! Eu tenho... Oito horas... Falha ou não esse cara aqui é outro? É... Que hora que eu vou dormir? Eu tenho o curso o dia inteiro, no sábado! Não! Outro sábado! Queria pegar todo mundo! Minha mãe, no meu aniversário do André? Então! Os dois aí, na mesa da mesa, né? Não! Não! No carro aqui tu tava perto? É! Pra trás! Você vai dando lá e eu vou... Pra trás! Mas você vai... Eu não vou convidar ninguém! Não! Convido a Alessandro, Sérgio! Convido as meninas! Quem? Quem tá falando? Convido a Alessandro, Sérgio! Convido, Sérgio! Convido, Sérgio! Sabe o que vocês têm mais aqui nós? É... Isso aqui! É... Isso aqui! Ferrar! Você vai convidar quem? Não! Você vai convidar as meninas! Ah, não! Não quero convidar! Quem tem dinheiro? Tipo, traficante lá... Para aquele lugar! Pera! E fala que a gente vai! Pergunta se ela quer ir! Mas fala que vai comemorar... Senão ela acha que tem que ir! Entendeu? Não! Entendeu? Fala que a gente vai sair se eles querem ir! Aí quem que vai? Eu! Eu vou! Você também só fala! Vai ter que cantar lá! Vai cantar lá e cantar, viu? Vamos rebolar! Vai... Ele dá... Onde que é? Que cara é o quê? É mesmo? É longe o babu, mas é legal! Não pode ser! Pode ser! Pode ser aqui mais! Puta! Não tem o mais perto? Ah, depois eu preciso ficar dentro! Ah, é bom? É o melhor? É o melhor que tem! Ah! Eu tô aqui de manhã cedo! É! Se ele sair de casa... A Patrícia vai e quem vai mais? E a filha... Tão estremezando! O Beco... O Beco não vai? A menina vai com o Marcelo! Eles comem, comem, comem e depois vão embora! E eles precisam de comer, né? Eles vão nos lugares... Come, comem, comem e depois vão embora! Eu não paguei! Filhinho, você foi aniversário hoje? Eu tava aqui falando e você nem acabou de me ouvir! Eles iram todo esse proporção! Liar! E aí? 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 Olha! Ó tia todô! Olha tia todô! Ah Amorzinho mamão... Adora, olha que coisa mas bonitinho... that... Madhu é tão bonitinho mamãe! 拍 o digital assistente aqui na minha Festa... Registre isso, registre isso! Hoje é meu aniversário... Sabe o que vai ter pra comer no meu aniversário? Isso mesmo. Foi o que você pensou, telespectador. Absolutamente nada. Estou com fome, com água na boca, e ela me fará tabule. Veja, dinheiro não presta. É coisa que... Não presta jogar do chão. Caiu todo o dinheiro. Bens materiais não me importam. Eu vivo o que a natureza me dá. Isso aqui... Tudo subsídio. Capitalismo selvagem. Capitalismo selvagem. O que você quer, garoto? Um videogame? Você quer um videogame? É. O que é essas cadeiras ali pra cobrir? Pra fazer... Um videogame? Capitalismo... Puro capitalismo isso. Vocês porcos. Capitalistas que habitam a terra. Mais um aqui. Não faz falta. Não faz diferença. Não faz diferença. Você tem que ler aquilo lá e pedir... Ander... Ah, isso aqui... Terceiro... Terceiro da tia Laurinha. Da tia Laurinha. É daqueles que você gosta, Ander Grandão, né? É lógico. Acabou o problema, ó. O Partido Trabalhista Brasileiro... O Partido Trabalhista Brasileiro... Oh, Ramos! Dormirei muito feliz. Mas ó, não me deixa sair do teu quarto e não deixa o Lion deitar nele e nem rasgar. Não. Ninguém vai usar meu travesseiro. Viu, pessoas que habitam esta casa? Viu, Lion? Viu, Lion? Lion? Travesseiro é meu. Viu, Lion? Viu, Lion? Viu, Lion? Senhor Lion, ó lá. Ele sabe que eu estou falando com ele. Esse vagabundo. O assunto de agricultura e a pesca e a mistura da farinha de mandio a calcinho para aumentar e baratear o nosso encaradinho. Porque nós brincamos tanto para ele para aqui. Quando um levanta, ele vai estar vencendo para o outro. Então, ela falou... É? Então, deixa ele estar. Deixa ele lá. Vai, toma um banhinho, dá. Mas você ouviu o Lion dizer que está querendo casar nós dois. Você? Eu não. Como é que você pode ficar tão tranquila? Porque eu já não permiti para Cristo você. Eu não vou me casar com você. Será que ele vai querer duas irmãs? Dependendo de quantos pés de café o seu pretendente tiver, talvez você não queira se casar com Cristo como eu. Eu sou meu filho. Vamos se deitar com o nosso pai. Só vou me deitar com quem eu gostar. Eu tinha um trajetor esperando por ela no porto. Eu tinha um trajetor esperando um trajetor. Eu vou me deitar com o meu daí. Não, não. Eu fui. Eu tenho um trajetor gasto. Eu fui. Ah, pois. A Patrícia Pilar não tá aí, não. A Patrícia Pilar não tá aí. Já dá pra fazer um globo repórter com o pessoal daqui, cara. Você perdeu as melhores frases. Lançou mais alguma dúvidas? Segurando, irmão. Olha aí. Não, eu tava contando um jogo de três lá do globo. Minha mãe foi lá que o pessoal pensou em três minutos. O pessoal aí tava de chapa, chapa. Chapa, chapa. E como o chapeiro tá dormindo, que você vai tirar a chapa? Daniel, batendo na porta do chapeiro. É churrasqueiro, o cara que tirou na chapa. Quando o Daniel caiu, né? Aí eu fui lá no hospital. Aí a mulher vai passando no hospital. O cara passa no médico e aí precisa tirar a chapa. Não chegou lá, que é? Botei a cabeça. Chapa. Aí foi lá. Chegamos lá, toque a companhia. O companhia nos... Estamos no silêncio. Beleza, né? Vai saber o que tu faz. E não, e nada. Aí meus enfermeiros, toque enfermeiros. Não, não é isso? E nada. O maluco tá tendo na porta. Blum, 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 blum. Caralho! E aí? E aí? E aí? E aí? A chala de sono? O médico? Não, o cara que foi tirar a chapa. O chapelo. O chapelo. O chapelo. O exercício de chapelo. Não, o girador. É o que você quer? É tirar a chapa. Vai caber, meu. Caralho, tá pondo nas pernas, no cara, na cabeça. O cara tem que fazer aquilo todo o tomado. O cara aí ficou atrás daquele piombo de chumbo lá, ali. Nossa. Ele não foi radioado. Chega no fim do dia, ele tá azul, assim, acendendo. É radiação. Eu falei que o meu avicenor tomou com crise aí de gastrítica, né? O avicenor aqui na... Você também. Passou por outro hospital pra caramba. Essa crise é... Olha, eu vou te falar, viu, Beco? Se a gente é esse cara e o genite, malandro, os caras dão preju... pro plano de saúde. E quando eu não conheci a você, por quê? Por quê que você não tem? Você tem plano de saúde, por quê? Não tem nada. Por quê que você não faz, né? É, por aí, não é um grupo que você tem. Então... Ah, mas... Você vai. Alves doce. Esse papo de samba. O negócio de brigar com o papo de samba já me quebra os braços, eu vou te mostrar o papo. Dá um slider aqui. Não vai, é. Volta aqui, ó. Você volta? Você volta? Volta. Vamos lá, velho. Vamos lá, velho. Vamos lá, velho. Nossa... Tá mó frio, né, cara? Falei. 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 Eu gostei de tudo, ó. De logo, eu tenho um... Saúde. Chega. Tá, mas tudo lambinho. Me explica uma coisa. Você fumou bastante? Vai, espalha aí. Meio má. Sério? Faz tempo que você fumou? Tem uma enquete. Não. Trazei. Sete anos, acho. Sete anos? Não sei. Sei lá. Quanto tempo mais que eu fumo, Fábio? Você tem diferença? Antes de começar. Você tem mais um desempenho na academia, não tem? Não sei. Como é que eu vou saber? Eu nunca fiz academia sem fumar. Não sei. Entrei fumante. Mas acho que é melhor se eu parar de fumar. Falta de resistência na piscina aqui. Morri, morri. Morri, morri. Sei lá. Se for frio, eu já fode. Pra fazer quatrocentos metros, não posso ter. Eu tava pro meu paráfase. Meu, não. Você vai todo dia? Bom. Segunda quinta. Segunda quinta. Quanto tempo você já tá? Cinco anos. Cinco anos. Esse ritmo direto? Só paro em janeiro. Sério? Só da sério. Você começou junto com a Denise, não foi? Não sei, gente. Ficou grávida, né? Um abraço. E eu fui. E eu fui porque eu nem precisava, né? Porque era magenta. Com certeza. Compreendi. Só pra ir com ela fazer companhia. É isso aí. O povo quis saber ali. Sobe. Tá vendo, povo? Ih, Kiki. Será que foi uma tomada toda? Ô, mano. Oi. Você vai demorar a cara? Ah, velho. Eu tô fazendo tabule. A avó tá me enchendo a paciência. Quero por... Quem? Ainda? Ainda? Tô fio. Tô fio. Tô fio. Calma. Tô fio. É, mas ela tem que comer ali, ó. Aí. Por isso que eu não pegava esse cabelo. Porque agora já põe ela pra dormir, entendeu? Uhum. Tá bom, então. Tá, tchau. Mas tá bom. Aventura do seu. Tá bom. Que dia é hoje, mano? Pior dia do ano. Né? É o pior dia do ano. Vai acontecer uma catástrofe. Olha uma catástrofe. Uma catástrofe. Uma catástrofe. Laitos! 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 Oh, não! É Laitos! 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 Dá um beijinho! Vai curar e não pensar que acontece também. Fiz aquele dia 25? Seu aniversário? Tô louco? Coloquei até na minha agenda. Dia 25. Dia 23. Tô louco. Tô louco! Tô louco! Tô louco! Tô louco! Sie? O que é o cabelo? O que é isso? Ah, quase O dinheiro não vale, rapaz? Não, mas Mas ele vai ter que me dar dinheiro Eu não quero nem sopar Eu nem fiz trabalho pesado Imagina quando foi que o trabalho é pesado Qual é seu preço? Eu quero vinte pau na mão Se não cinquenta O do coisa tá fora do ar Dois do Douglas Dois do Douglas Dois eu já favorei E aí? Fada, né? Que era bonito É, desliguei Uh, uh, uh É lógico Por que você não fala que você é um africante Mas ele vai ouvindo o bolo diferente, né? É lógico É lógico Não vai pra cá, hein? Não vai pra cá Espera aí, deixa eu chamar o tchau O tchauzinho, ó Calma! Esse... esse... É foda que começa a balançar É, eu vim falar falar, senão... Não é de volta Pega o do Mini Mania Pega o do Mini Mania Pera aí, vamo deixar gravado Vamo deixar gravado Porque quando a gente ficar Com o motor aí de Coca-Cola A gente vê isso aqui de coisa e... Deixa gravado Ainda morre Quando a gente tiver... Ficar com o motor aí de Coca-Cola A gente vê isso daqui... E ainda morre Não vai avançar pra ela Deixa eu pegar uma... pera um pouquinho Não vai avançar pra ela, putz, cara Pega a cerveja, por favor Pega a cerveja, por favor Pssiu... psique Barra Cadê a geladeira? Barra, 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 barra Não! Pega a cerveja, por favor Pega a cerveja, por favor Pega a cerveja Pega a cerveja, deixa eu pegar uma latinha de refrigerante pra mim Ah, não... 40 centavos Cadê essa meridinha? Crepio Pega a cerveja Pega a cerveja Se dá... Pega a cerveja Pega a cerveja Pega a cerveja pra ele... Cê? Cê! Esse aqui é seu, né? Não Vem Esse que eu te... É uma faca de dois gols ainda, não vai na sorte. É uma faca de dois gols. 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 Olha o pezinho do meu pezinho. Viu? Viu o pezinho tão grande? Olha o pezinho do pezinho. O bebezinho. Tem, tem. O bebezinho. Não, bebezinho não. Eu sou o bebê e você que é o bebezinho. Não, você é o bebê. O que é o cabelo faz? Fala! Maria Braga. Ah, eu ficava um pouco mais alto. Quem? Ah, eu sou amiga desse mundo. Eu fui na frente. Ela poderia pegar a pele. Ah, eu disse que foi por causa desse... Pelo amor de Deus. Ela está na plataforma. É, Ana Maria Braga, que é aquela receita que você deu? Você sumiu da televisão, meu. Ana Maria Braga. Isso daí vai ficar pra posteridade. Mais uma. Olá, garoto. Gostou? Oi, tudo bem? Nós estamos aqui com a família real em peso. Ainda bem que ele registra bem. Ah, tudo, minha filha. Pra registrar é por ele. O dia que eu morrer, vocês vão olhar e vão chegar. Fala aquela velha, minha coitada. Belinha, ela se vai lá. A vida demora, ainda demora. A fita se desfaz antes. A fita, se Deus quiser. Não, nós entrevemos. Não, é desse grau que eu tenho aqui. Ah, eu vou te explicar o que aconteceu. Você vai chegar até o F100, vai passar. Deixou faltar um pedacinho, um pedaço que entra. O que aconteceu? Só que você queria te tirar a palavra. Você vai levar pra cedo? Ah, eu lembro. Você vai levar pra cedo? Você vai levar pra cedo? Você vai levar pra cedo? Amanhã começa a trabalhar, filha? Você vai levar pra cá? Doutor... Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Meu Deus! Desculpa. Meu Deus! Desculpa. Desculpa. E agora aí, não dá pra falar? Eu estava aqui esperando. Obrigado. Obrigado. Você não consegue ter um Ministrado a todo instante. Que Deus te põe mais uma troca. Pra ver em que futuro você vai ter. Tia qual é o próximo país? Fala ai. Qual o próximo país? Se Deus me dê saúde ano que vem nós vamos feitar. Fica 1 mês. A senhora não foi pros Estados Unidos nem a Paula? Não, a Adilson não quer ir. Não gosta. Não gosta. Nada pra ver lá. Eu gostaria de conhecer. Tem os brinquedos. Mas ele disse, ai, o bichinho foi pra bichinho, porque ele ganhou o curso aqui dentro da firma. Ele ganhou, né? E ele foi com a Mariana, ele amou. É, ele foi, o bichinho foi, ele gostou. Eu gostaria dele. Eu falei, não pode ir, o sargento era uma criança, né? Eu gostaria, mas ele não tinha. Eu não tenho 15 dias pra ficar lá de graça. Ana, espera que a gente vai junto. Eu tenho 15 dias pra ficar de graça lá. Espera que a gente vai junto. Você está no canto da tela, você está parecendo, mas na hora também está parecendo. Você gosta de aparecer, Ana? Ah, eu não li. Não coloquei o som. Tá vendo? Aí você vai falar, olha meu cabelo, como era bonito. Ah, então tudo bem. Não, não pode copiar. 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 Obrigado.